Estamos de volta ao vivo, agora são 6 horas e 42 minutos, um motorista de aplicativo está entre a vida e a morte, depois de ter sido baleado na cabeça durante um assalto na zona norte aqui da capital, um dos suspeitos do crime já foi preso. Era para ser o primeiro dia de trabalho como motorista de aplicativo para Mário Jorge Silveira da Silva, de 48 anos. A esposa dele, ainda em choque, não consegue acreditar no que aconteceu. É muito difícil você receber uma notícia dessa que a pessoa sai para trabalhar e não tem o direito de trabalhar porque tem uma pessoa que vai fazer o mal. O homem segue internado em estado crítico neste hospital da zona leste de Manaus. Ele foi baleado por um assaltante durante um roubo em uma comunidade do subúrbio da cidade. O motorista de aplicativo foi encontrado por uma guarnição da polícia militar que fazia patrulhamento na comunidade Cemitério dos Índios, tida como área vermelha na zona norte de Manaus. Os PMs pediram que o motorista saísse do veículo, ordem que foi desobedecida. Só ao se aproximar do carro da vítima foi que eles encontraram o motorista com uma marca de tiro na cabeça. Esta imagem, cedida pela família, mostra o trajeto que o projétil fez na cabeça do motorista. A bala entrou pela nuca, atravessou o cérebro e se espalhou pela cabeça. A equipe médica acha inviável uma cirurgia. Nesta quarta, motoristas de aplicativo se reuniram em uma corrente de oração no hospital. A categoria está revoltada. A gente vem brigando constante com essa insegurança. Vemos tentando nos organizar da melhor forma possível. Hoje em dia nós rodamos em grupo, entendeu? Porque é a única forma a qual a gente tem uma certa segurança, porque sempre tem um parceiro que está ali preocupado para cuidar da gente, assim como a gente está preocupado para cuidar dele. Um homem foi preso suspeito do crime. César Augusto Caio Oliveira, de 37 anos, estava em posse de duas armas de fogo. Ele passou por audiência de custódia e permanece preso. A polícia investiga quem era o comparsa dele no assalto. Enquanto isso, os motoristas solicitam que a plataforma seja mais rigorosa com o cadastro dos passageiros. No dia desse, um colega recebeu uma chamada, no nome estava escrito, a morte te espera. Já pensou, que nome é esse? Como é que uma plataforma em si, ela autoriza um cadastro com esse nome? Infelizmente, nós temos mostrado muitos assaltos a motoristas de transporte por aplicativos aqui na nossa capital, alguns deles com vítimas fatais, como foi o caso mostrado agora. A boa notícia é que uma parceria entre a polícia e os motoristas desses aplicativos tem diminuído, podem diminuir ainda mais, na verdade, os índices de violência em Manaus. Vamos ver. Eles estão espalhados pela cidade, mas um trabalho que parece não dar dor de cabeça se tornou uma profissão perigosa. Para este representante da categoria, os quesitos de segurança são baixos, e com isso o motorista fica mais vulnerável a riscos. O que acontece muito, muito, muito assalto é devido a passageiro que pediu para terceiros. É o que está acontecendo muito. Os últimos três assaltos e assassinatos aconteceu da irmã do passageiro, do meliante, estar colocando ele dentro de um carro. Então o motorista aceitou e acabou morto. Os últimos casos foram sempre com terceiros. Desde 2017, três mortes de motoristas foram registradas vítimas de assaltos. Segundo o titular da especializada, poucas quadrilhas específicas para categorias foram identificadas. E todas essas já foram desarticuladas. Existem alguns casos emblemáticos que a Delegacia Especializada em Roubos e Veículos conseguiu concretizar e solucionar no curso desse ano de 2019. E agora estamos fazendo um trabalho de intensificação no relacionamento entre a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e as plataformas que administram esse serviço para que haja aí uma maior fluidez na troca de informações dessas plataformas de motoristas de aplicativo com a nossa unidade especializada a fim de facilitar as investigações que são patrocinadas aqui pela nossa unidade. Ainda segundo o delegado, aqui no Amazonas, a maior parte dos registros envolvendo motoristas de aplicativos são roubos de dinheiro e outros pertences e que normalmente os criminosos não levam os veículos. Uma das soluções para evitar os assaltos é que as plataformas passem a exigir mais informações sobre o passageiro e uma identificação completa do condutor. Sem contar com uma espécie de filtro que é feita pelo Sistema de Segurança do Estado onde um grupo de motoristas é apresentado para a equipe de segurança e a partir daí uma checagem é feita sobre cada motorista em antecedentes criminais ou outros registros o que garante ainda mais segurança para ambos os lados. Os grupos exigem muito que você seja monitorado. Tem empresas que assim que você abre a porta atrás do motorista já acionam o sistema de alarme lá. Tem algumas situações aí que acionam a ROCAM a qualquer momento. Aciona a polícia militar, aciona a polícia civil. Então são coisas que a gente está pegando muito para não dar chance para o bandido. A data para início do pagamento da tarifa de ônibus agora somente com cartão foi adiada. Aqui em conta para a gente a repórter Débora Martins. Exatamente, Mário. O pagamento da passagem de ônibus com cartão que ia começar a valer nesta segunda-feira foi cancelado por tempo indeterminado. A ordem partiu da Prefeitura de Manaus que afirma que a medida só vai passar a valer quando o programa for regulamentado. O sistema de bilhetagem eletrônica chegou a se instalar aos poucos em Manaus. Primeiramente com o uso do cartão pelos estudantes e o objetivo do uso das carteirinhas é ajudar a diminuir o número de assaltos nos coletivos. Mariana. Obrigada, Débora. Amanhã é feriadão. Muita gente se prepara aí para pegar a estrada, né? Para ir para os municípios do interior do Amazonas. E é preciso ter muito cuidado, viu? A gente vai conversar agora com o coordenador do núcleo especializado em operações de trânsito do Detran Amazonas, Davi Fernandes. Muito bom dia novamente. Obrigada novamente por ter vindo aqui ao 6 Horas Notícias ao vivo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. O Detran que agradece a oportunidade aí de falar mais um pouco sobre as fiscalizações. As fiscalizações, inclusive as blitzes, já começaram. Já começaram na terça-feira as operações e aí vai todo o feriado, a semana e o feriado também, né? Como é que são feitos? Quantos homens participam dessas fiscalizações? Essas fiscalizações acontecem principalmente em que partes da cidade, né? São verificados o que principalmente quando os motoristas vão pegar a estrada? Nós temos uma equipe que faz o levantamento de todas as áreas críticas do trânsito e nas rodovias aí, as entradas e saídas da cidade, a gente tem feito a fiscalização para corrigir alguns erros. Às vezes a pessoa acha que o pneu ali em mau estado de conservação, ele vai conseguir chegar ao outro município, ou outro canto que ele está indo e acaba causando acidente na rodovia. Então, com essa preocupação, o Detran tem fiscalizado de forma intensa para evitar os acidentes. É, a gente vê aí realmente muitos motoristas sendo flagrados com efeito de álcool, né? Sempre falamos, não é jargão, mas se beber não dirija, é um respeito à vida. O Detran tem intensificado a questão do bafômetro também aqui na nossa cidade? Sim, já foram realizados mais de 20 mil testes e foram flagrados aí mais de 2 mil pessoas dirigindo sobre efeito de álcool. Dessas 2 mil, mais de 400 pessoas já foram flagranteadas, presas por embriaguez ao volante, pelo crime de embriaguez ao volante. Então, a gente pede mais uma vez ao condutor que ele não dirije embriagado. É uma coisa que todos os dias se fala nisso, mas algumas pessoas ainda tentam testar a fiscalização. Na verdade, a pessoa tem a ideia de que se ele não for pego na fiscalização, perfeito. Mas ele não consegue pensar lá na frente que ele pode causar um acidente, pode matar uma pessoa, ele pode morrer e aí deixar aí a família triste, né? A família não só da vítima e também dele que está conduzindo ali, causar um sério de problemas e se tornar uma pessoa aí com mobilidade complicada, né? E como que acontece essa fiscalização no interior, né? Eu particularmente já flagrei, já vi infelizmente várias vezes pessoas de moto, sem capacete, com crianças, em alta velocidade, muitas vezes quatro pessoas em uma motocicleta na estrada. Como é que o Detran tem intensificado essa vigilância no interior do estado? O governador Wilson Lima, junto com o doutor Rodrigo Sá, tem tentado municipalizar todos os municípios no interior, o trânsito. Municipalizar o trânsito para que ele consiga ter uma fiscalização maior. Mas enquanto não tem a municipalização de todas as cidades, o Detran tem ido em alguns municípios e feito fiscalização. É muito comum pegar três, quatro pessoas em cima de uma moto e todos eles sem capacete. É um absurdo. E às vezes criança e tudo, em cima do tanque da moto. O Detran tem apertado a fiscalização também nos municípios. Quais são as infrações mais comuns encontradas nessas fiscalizações? É o condutor de motocicleta sem capacete, a própria economia, que é uma coisa que vem sendo batida muito. Licenciamento em atraso, o mau estado de conservação dos veículos. É aquilo que eu falei antes. O pneu é uma coisa muito importante para o veículo. Ele dá segurança do veículo ali. Mas as pessoas tentam exigir do pneu o máximo dele para poder fazer a troca. Enquanto aquilo ali é a segurança dele. Ele precisa trocar no tempo certo para que evite o acidente, para ter uma boa frenagem, para ter uma boa condução ali do veículo. Como o feriado, o fluxo de motoristas aumenta muito para pegar as estradas, principalmente, há uma fiscalização específica, há um esquema aí montado pelo Detran específico para fiscalizar mesmo, ver os cuidados desse carro, ver se o motorista vai seguir em segurança? Isso. As fiscalizações estão ocorrendo agora na semana. Inclusive, estão sendo orientados os motoristas que possivelmente vão para a rodovia. Os agentes têm orientado que eles façam observação nos limpadores do veículo, nos pneus, que vejam se o estepe realmente está em bom estado, se o cinto de segurança está funcionando realmente, para poder ter uma boa... Falando, coordenador, nessas questões aí de ver se o carro está em perfeito estado, a gente vai ao vivo agora com a Bárbara Mitosa, a nossa repórter está em uma oficina mecânica e vai falar um pouquinho para a gente, orientar e mostrar quais são os principais cuidados que os motoristas devem tomar ao pegar a estrada. Não é mesmo, Bárbara? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Mariana. É isso mesmo. A gente está aqui na Clínica Automotiva Meu Mecânico. E para falar aí algumas dicas, porque não é só essa questão de ter cuidado com as blitzes, de cinto de segurança. Isso são os básicos, né, Mariana? Mas a gente também precisa ter cuidado com algumas partes técnicas do carro mesmo, do automóvel. Então, para falar sobre isso, é lógico que eu tinha que procurar um especialista, né? Ele que é engenheiro mecânico, é mecânico há mais de 40 anos, né, seu José Hilton Bezerra? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Seis Horas Notícias. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter com o seu automóvel antes de sair para a estrada? Olha, na estrada, Bárbara, eu acredito que você tem que preservar pneus, né? Alinhamento, balanceamento, né? Só que para isso é necessário que você faça também uma revisão antes de um alinhamento, de um balanceamento. Por exemplo, verificar ponteiras, braços de direção, os terminais, como é que eles se encontram. Outra coisa, níveis de óleo, níveis de água. Essa correia dentada, que é uma pecinha que fica guardadinha aqui dentro dessa caixinha, o que acontece? Ela corre um sério risco de quebrar por quilometragem ou tempo de uso, entendeu? Então, é bom que verifique tudo isso. Outros itens importantes são os freios, né? A qualidade das pastilhas de freio, o desgaste que tem... E como é que a gente vê isso, seu José? Porque eu tenho carro, eu dirijo, já tenho um tempo, mas eu confesso que eu não entendo muito dessa parte mais técnica. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente, para quem está em casa, como é que a gente consegue perceber se está desgastado, se não está desgastado. O senhor tem como mostrar para a gente agora? Tem, tem sim. Agora, só que tem um detalhe. Isso é necessário que você leve a algum centro automotivo, porque o mecânico é que vai identificar se realmente está comprometido ou não. Mas é fácil de você também entender, para que não seja enganado por alguns certos profissionais que não têm responsabilidade. Que legal! A Bárbara trazendo aí com o especialista, né, coordenador, essa questão aí de orientação dos motoristas, porque o carro tem que estar em perfeito estado para garantir a segurança da família. Qual é a dica do Detran, hein, para os motoristas que estão assistindo a gente, que vão pegar a estrada com a família aí, para curtir o feriadão? É pedir que eles olhem, né, principalmente os pneus aí, que é uma preocupação nossa. É porque o nosso clima, uma hora está o sol e outra hora está uma chuva muito forte e com pneus mau estado de conservação, compromete a segurança. Então, olhar o óleo do carro, o estepe, o limpador, o cinto de segurança e, principalmente, o condutor tem um pouco mais de atenção. A questão da lotação do veículo, extintor, crianças no veículo, tem que estar aí em perfeita segurança na cadeirinha, né? Na cadeirinha, a criança na cadeirinha, tem uma segurança para a criança ali e para os pais mesmo não terem nenhum tipo de tragédia no trânsito. Coordenador, você falava ainda há pouco a respeito da questão da documentação em atraso, que muitos motoristas ainda têm a documentação em atraso. O Detran tem uma campanha de parcelamento de dívidas do IPVA, né? Inclusive, pode parcelar no cartão de crédito? Pode parcelar no cartão de crédito até 12 vezes. É quase o financiamento de um veículo. Não é? Em um ano. O Detran tem essa preocupação aí. A gente observou, o diretor-presidente observou que, nas blitzes que a gente realiza na cidade, as pessoas, às vezes, pagavam o IPVA, que é a maior taxa no licenciamento. E não esquecia de pagar o seguro obrigatório, esquecia de pagar a taxa do Detran. Então, ele colocou o pagamento itinerante, que na hora da própria blitz, você consegue fazer o pagamento e parcelar também 12 vezes. Então, alertando aí os condutores que a placa de final 9, ela vence no final desse mês. Sim. O Detran tem a oportunidade, o governo do estado dá a oportunidade. No mês 9, a pessoa tem o direito de pagar mês 9, parcelado, mês 10 e mês 11. É a última parcela no mês 11. Tá certo, então. Coordenador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Estão dadas as dicas aí, então, para os condutores. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade aí, falar mais uma vez da Lei Seca, que é uma lei que veio para salvar vidas. Tá certo. A gente muda de assunto agora para falar de futebol, porque o São Raimundo treina para a decisão da Série B do Campeonato Amazonense contra o Amazonas Futebol Clube. O duelo é sábado, lá na colina. Tempo fechado, mas nada de moleza. Depois da vitória por 5x1 em cima do Tarumã, o foco agora é a final da Série B do Barrezão. E o time vai disputar a primeira final como profissional e falou sobre a oportunidade. Saindo do campeonato de Varda e estar no profissional, já marcando o gol e estando numa final, já é algo gratificante na minha vida e, se Deus quiser, estamos focados nessa semana para sair com o título. O acesso já foi conquistado. Se o título vier, terá um gosto especial. Isso porque o São Raimundo completa 101 anos de existência no domingo. O treino é forte para bater o algoz da primeira fase, o Amazonas Futebol Clube. No primeiro confronto entre as equipes, o Tufão da Colina perdeu por 3x0. Para o técnico Paulo Morgado, a final é a chance de comprovar o bom trabalho e a hora perfeita para uma revanche. O último jogo que nós fizemos com eles perdemos e então queremos a vingança e, entre aspas, conquistar os 3 pontos e vencer. Se vencer no sábado, na Colina, o Tufão será bicampeão da Série B do Barrezão. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, no Feriadão. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho